Música Queridos amigos e irmãos, neste domingo celebramos a solenidade de todos os santos. Os membros de uma mesma família têm traços do rosto comuns. As pessoas que partilham toda uma vida juntos acabam por se parecerem. E esta festa anual de todos os santos reúne inúmeros rostos que trazem em si a imagem e a semelhança de Deus. Um rosto com traços de Cristo. Encontramos em cada um dos santos e das santas o mesmo perfil. Pelo fato de frequentarem Cristo, deixaram-se modelar pelos seus traços. Como Jesus, os santos tiveram que viver muitas vezes em sentido contrário às ideias recebidas e aos comportamentos do seu tempo. Viver as bem-aventuranças não é fácil. Ser pobre de coração no mundo que glorifica o poder e o ter não é fácil. Ser suave no mundo duro e violento. Ter o coração puro diante de tanta corrupção. Fazer a paz quando outros declaram a guerra não é fácil. Com o sermão das bem-aventuranças proclamado nesta solenidade, Jesus prega o caminho da vida. O caminho que Ele mesmo percorre. O caminho que é Ele mesmo. E nos propõe este caminho como o caminho da verdadeira felicidade. Em toda a sua vida, desde o nascimento na gruta de Belém até a morte na cruz e a ressurreição, Jesus encarnou as bem-aventuranças. Todas as promessas do reino de Deus se cumpriram nele. Ao proclamar as bem-aventuranças, Jesus convida-nos a segui-Lo, a percorrer com Ele o caminho do amor, o único que conduz à vida eterna. Não é uma estrada fácil, mas o Senhor assegura-nos a Sua graça e nunca nos deixa sozinhos. Se abrirmos a porta a Jesus, se deixarmos que Ele esteja dentro da nossa história, se partilharmos com Ele as alegrias e os sofrimentos, experimentaremos uma paz e uma alegria que só Deus, amor infinito, pode dar. Para a mentalidade do mundo, é um escândalo que Deus tenha vindo para se fazer um de nós, que tenha morrido numa cruz. Na lógica deste mundo, aqueles que Jesus proclama felizes são considerados perdedores, fracos. Ao invés, exalta-se o sucesso a todo custo, o bem-estar, a arrogância do poder, a afirmação própria em detrimento dos outros. Para sermos santos e chegar à verdadeira alegria, precisamos seguir prontamente a proposta de Jesus. Bem-aventurados quer dizer felizes, mas nós aspiramos deveras à felicidade? Em nós, há um desejo inextinguível de felicidade, que nos permite desmascarar e rejeitar as numerosas ofertas a baixo preço que encontramos ao nosso redor. Quando procuramos o sucesso, o prazer, a riqueza, de modo egoísta e idolatrando-os, podemos experimentar também momentos de inebriamento, uma falsa sensação de satisfação, mas, no fim das contas, tornámonos escravos. Nunca estamos satisfeitos, sentímonos impelidos a buscar sempre mais. Precisamos, sim, ter a coragem de ir contra a corrente, de dizer não à cultura do provisório, da superficialidade, que não nos considera capazes de assumir responsabilidades e enfrentar os grandes desafios da vida. A primeira bem-aventurança, que resume todas, declara felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino do céu. E os pobres, de Deus, são os humildes, os que têm consciência dos próprios limites, da própria condição existencial de pobreza. Por isso, confiam no Senhor, sabem que dependem dEle. Cristo, na sua encarnação, apresenta-se como um mendigo, um necessitado em busca de amor. E o Catecismo da Igreja Católica fala do homem como do mendigo de Deus, lembrando-nos que a oração é o encontro da sede de Deus com a nossa. São Francisco de Assis, e assim tantos outros santos e santas, compreenderam muito bem o segredo da bem-aventurança dos pobres em espírito. De fato, depois de ter encontrado Jesus, despojaram-se de uma vida abastada e leviana, a fim de imitar Jesus e seguir o Evangelho à letra. Viveram a imitação de Cristo pobre e o amor pelos pobres, de modo indivisível, como as duas faces de uma mesma moeda. Mas nós hoje, em concreto, o que podemos fazer para que esta pobreza em espírito se transforme em estilo de vida, incida concretamente na nossa existência? Antes de mais nada, procurando ser livres em relação às coisas. O Senhor chama-nos a um estilo de vida evangélico caracterizado pela sobriedade. Chama-nos a não ceder à cultura do consumo. Trata-se de buscar a essencialidade, aprender a despojarmos-nos de tantas coisas supérfluas e inúteis que nos sufocam. Desprendermos da ambição de possuir, do dinheiro idolatrado e depois esbanjado. Em primeiro lugar, nós precisamos colocar Jesus. Ele, sim, pode libertar-nos das idolatrias que nos tornam escravos. Em segundo lugar, para viver bem as bem-aventuranças, todos necessitamos de conversão em relação aos pobres. Devemos cuidar deles, ser sensíveis às suas carências espirituais e materiais, aprender a estar com eles, os pobres, porque eles são uma oportunidade concreta de encontrar o próprio Cristo, de tocar a sua carne sofredora. Eles têm tanto para nos oferecer, para nos ensinar, muito também, de modo especial, sobre a humildade e a confiança em Deus. A pobreza evangélica é condição fundamental para que o reino de Deus se estenda. As alegrias mais belas e espontâneas que nós podemos ver ao longo da nossa vida são certamente aquelas de pessoas pobres que têm pouco e que não se agarram nas coisas. A evangelização neste nosso tempo só será possível por contágio de alegria. Vamos lembrar os santos que fizeram parte da nossa vida, nossos pais ou avós que nos amaram, um filho arrancado demasiado cedo do nosso afeto, educadores que nos formaram, padres que nos falaram de Jesus Cristo, pessoas sempre prontas a prestar serviço ou ainda pessoas apaixonadas pela justiça e pela paz e que ficaram na sombra. Rezemos-lhes. Eles são santos mesmo se não forem beatificados nem canonizados. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.